O que realmente implica você não ter o passaporte? Você está preso nos Estados Unidos, mas você deve ter o passaporte americano, né? Não sei. Eu normalmente não comento sobre os passaportes que eu tenho, Monaco, mas assim, é feito até para não ficar entregando ouro para o pandido. Pode crer. Eu estou aqui há muito tempo, minhas duas filhas são americanas, e eu estou aqui há muitos anos já, legalmente. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, assumindo que o meu único passaporte seja o brasileiro, eu fico impedido completamente de sair dos Estados Unidos. Então, mesmo que eu quisesse voltar para o Brasil, eu não podia voltar. Caralho. Mas eu também fui informado por uma fonte na Polícia Federal que tem no sistema da Polícia Federal uma ordem de que, caso eu entre no Brasil com outro passaporte, eu não posso mais sair. Entendi. Então, se eu entrar no Brasil, eu caio dentro da cortina de ferro do Alexandre de Moraes. Os nossos elementos, assim, estão cada vez mais soviéticos, chineses, Coreia do Norte. O Brasil está com elementos cada vez mais próximos de uma ditadura. Então, tem também a cortina de ferro ideológica, que é você, se eu caio dentro do Brasil, eu fico preso dentro do país. O que eu nunca entendi, né? Porque os Estados Unidos são um país com acordos, inclusive de extradição, se for o caso, se houver cometimento de crime, com os Estados Unidos. Então, se houver necessidade de comunicação de algo, tem os caminhos do processo penal. Tem carta rogatória, manda carta rogatória para cá, é o que diz a lei, é o que determina a lei. Tem carta rogatória. Se tiver mandado de prisão, tem pedido de extradição. Todos os caminhos legais de comunicação entre Brasil e Estados Unidos existem.